O feriado do carnaval, esse ano nós não vamos ter carnaval, então foi aí que surgiu a expectativa de poder abrir o comércio nessa segunda e terça-feira do carnaval, já que é feriado, já é uma lei municipal, uma lei do dia 4 de outubro de 2007. É a lei que regulamenta todos os horários do comércio, de supermercados, de, enfim, farmácias de Lagoa Vermelha. Então, essa lei, ela existe e antes dessa lei ainda, Ademar, tinha um acordo sindical. Veja bem que no sábado à tarde o comércio não trabalhava, então foi feito um acordo sindical e foi trocado três sábados à tarde, o sábado que antecede a Páscoa, o dia das mães e o dia dos pais, que são datas importantes para o comércio. Então, se trabalhava nesses três sábados à tarde e se trocou, então, pela segunda-feira do carnaval, que posteriormente se ficou, virou lei. Então, nós fomos, alguns associados até nos questionaram, por que não trabalhar na segunda e terça, já que esse ano não teremos carnaval. Então, eu até estive conversando com o prefeito Gustavo Bonotto a respeito, mas aí nós temos a lei municipal, que teria que sofrer uma mudança. E aí tu sabe que para mudar uma lei, ela já não é assim tão simples e rápida. E também pensamos, e o ano que vem? O ano que vem, se Deus quiser, vamos ter carnaval e aí voltaria o impasse novamente. Aí, através da CDL, nós fizemos, então, uma pesquisa entre os associados para ver quem gostaria ou não gostaria de trabalhar na segunda e terça-feira do carnaval. Nessa pesquisa foram 115 associados que responderam, e 88,7%, ou seja, dos 115, 102 disseram que não gostariam de trabalhar, que gostariam que continuasse o feriado. Então, baseado nessas respostas, baseado na lei municipal, nós achamos, então, que, é claro, é óbvio, que até então vai ser feriado segunda e terça-feira de carnaval. Mas, porém, tem, existe a possibilidade do comércio abrir, sim, mas é necessário que haja um acordo sindical. Então, se houver um acordo sindical, esse acordo, ele se sobressai à lei municipal. Aí pode-se, então, o comércio trabalhar. Ele se tornará um ponto facultativo. Dependendo do acordo. Dependendo do acordo. Se houver um acordo, pode, então, trabalhar o comércio. Aquele que não desejar, que não quiser abrir, ele pode continuar com as suas portas fechadas. E aquele que quiser abrir, poderá abrir, desde que haja esse acordo sindical. Está programado para amanhã um encontro? Está programado para amanhã uma reunião do Sindicato de Lojas com o Sindicato dos Trabalhadores Sindicomerciários? Isso. E daí vai sair uma definição? Após essa assembleia, parece que vai ter, do Sindicato dos Comércios, irão decidir, então, se vão aceitar esse acordo ou não. Então, a partir de quarta-feira, creio eu, que se terá, então, uma posição a respeito da segunda e terça-feira do Carnaval. Obrigado.